E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Parceiro, por isso que cê me erra, não adianta mandar um salve se ainda tá em meio a guerra. Eu não tô em meio a guerra, mano, calma eu vou falar. Tu falou que ia me pôr no garçom, que ia me matar. Só que não importa, aqui é sem ladainha, mas acaba minha história. Difícil é fazer melhor que a minha. É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante. Por isso que rima a ego. Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho. Nós ainda tá vendo, só contra nós mesmo. Mentiroso, arrogante, também não quero ser. Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você. Mas também, pega o que eu vou falar. Agora o teu espelho tá quebrado, é sete anos de azar. Tu não tem a te ensinar, pode crer, isso é verdade. Tem o dobro da humildade, também é o dobro da vida. Não sei quem se nascer é arrogante, não sei que o pai. Mas se você quiser, te dou uma dica de freestyle. Uma dica de freestyle, mas eu vou te matar. Quem é humilde de verdade, nunca vai provar. Se aqui tá bom, indica, e tão bom de MC. Me dá uma dica de como ir embora daqui. Eu vou. Primeiro é só você, colocar o nome da lista e cair contra o guri. Se você não entendeu, abraçaça. Eu te indico como sair. A porta é a serventinha da casa. A serventinha da casa. Pensa que eu vou falar. Você pode abrir a porta. Eu te mando pra lá. Esse é o ZMC em pó que tá na improvisada. A porta tão sempre aberta e a mente sempre fechada. Pode crer, isso eu entendi. Mas você bateu da trave. Bateu tua nave. Nem de fechada, eu sou a chave. Se você não entendeu, então agora tem essência. Mano, no fim, você que mostrou tua própria pepotência. Se fosse chave, tu teria mandado tua rima. Bate a nave, enquanto eu faço tempo esse clima. Já que esse era o papo do round. Não é vacilão. Pega a chave, guri. E porque eu tô abrindo teu caixão. Palmas, família! Esse cara veio me sendo louco. Você tá ligado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fiote. Que eu falei que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar. Sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna, porque eu sei. Que lá tem cabelo longo, eu não sabia. Cê sabe, meu mano, você não me insulta. Amigo, cê sabe, conduta. Mentira, no caso, é você. Guarda, bigode e de perna curta. Aqui, cê sabe, se dói. Esse cara é muito louco, mano. Eu falo a verdade e você se corrói. Foi isso que você fez agora. Tá ligado, parceiro? Que o piado te acaba. Fez uma emanaque que eu fiz pra você. Só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome. Eu faço você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome. Nada é pior, é porque ele é o pior. Copiei com a palavra do bom, porque com ele disse, tô doacei fedor. Segura, seu louco. Esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não, você dura oito vezes mais. Essa é a sua vida que engatilha. Você é a que meia duração, mas o meu brinquedo não pega na pilha. Então, pensa, escuta que eu atropelar com você. Você tem muito para ensinar e eu muito para aprender. Então, você tá ligado, mano? Você vai morrer na sua mágoa. Dizem sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água. Essa é a minha realidade. Amigo, você perdeu. Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu. Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira. Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água, que eu que serve pra sujeira. Então, agora eu acabo com você, meu parceiro, então bota o capacete. Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira, pra me enfar esse tapete. Sempre ganhei de você, no caso de estúdio, sempre hoje alguém rindo. É por isso que a verdade, como um barulho, você é pirata e eu sinto. Você é muito fraco, revelação do ano, não me desmereça. Hoje eu voltei pra pegar o meu título dele no dia que eu pisei na sua cabeça. Então, rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho, se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui nesse vídeo, rapaziada. Eu tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então, bora lá continuar com o vídeo. Aê! 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 Você sabe que essa é a filha Eu teria muita vergonha de dizer mano Que eu tô na sua família Leva a bolinha pra casa Mas você sabe que é menino Seu filho perdeu No pai é o mesmo destino É que eu tinha errado no Enzi Mas achando que lugar eu não vou Você sabe que eu faço a grima que você nunca fez Ei, presta atenção Que eu faço improvisação Não tem orgulho, Deus do seu pai Porque você é quem se torna então o maior campeão Que a hora hein família Não merece mais palmas não Ô amiga, você me desvelheceu na nossa certeza Mas nunca fez um corre pra pôr comida na mesa Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa Jogos pujo com quem é sujeira Eu vim fazendo inteira Ô cara, sua boca é pra mim você Merda, nunca fiz um corre Você não deu rima de troca de moeda No trem, olha Essa aqui é a sarrinha Porque não é você que rima Tá batidinha Mas por favor, eu também tomei a cena de assaltos Jogos a puredinha e pego o megafone pra chorar alto Mas por favor, o corre mesmo pra você Usou o guia para todos Mas vai me ver o correr É, pego o megafone Isso eu já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone na construção Eu já tô se atacando com o Mike na mão Demorando, você tá se atacando com o Mike na mão Não se tá se atacando se tá na frustração Também fiz o meu corre E me divagou em vagão Hoje eu vou desnalizar do cinturão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh You're welcome, you're M-cy If you're amongst the slash I'm sorry, I will be here Ah, yes You can't get into the I'm sorry I'm sorry Oh, yes What's wrong The game is to move Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Obrigado mesmo de verdade. Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal RimaSloga HD rumo aos 600 mil inscritos. Não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSloga HD. E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0 e no terceiro canal Rap no Verso todos os dias lançando react, mostrando as melhores batalhas, os melhores flows, as edições mais bravas da Batalha da Aldeia, da Batalha do Coliseu, do canal do Dimas, de várias edições, de várias rodas culturais aqui do Brasil, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou, RimaSloga HD aqui.